A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 35 a 42 Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse Eis o Cordeiro de Deus Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou O que estáis procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, vim de ver Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele Era por volta das quatro da tarde André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo Então André conduziu Simão a Jesus, olhou bem para ele e disse Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas E quer dizer pedra João Batista repetiu, Eis o Cordeiro de Deus A igreja até hoje repete todos os dias Antes da comunhão, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ela continua a nos dizer a mesma coisa As palavras de João Batista Para que nos voltemos para ele Para que todas as nossas atenções Todas as nossas escolhas na vida se voltem Para aquele que tira o pecado do mundo Mas se queremos viver a palavra que ouvimos hoje É bom perceber que João tem dois discípulos Os dois discípulos são apresentados a Jesus Esses dois discípulos seguem o Senhor Querem ver onde ele mora Permaneceram com ele André vai buscar o seu irmão Apresenta o irmão a Jesus Mostra quem que é o Messias E Jesus se volta para o seu irmão Simão Dizendo, tu serás chamado Cefas Eu tenho a impressão de que essa história de vocação Deve ter tido vários capítulos Não imagino que tenha sido somente isso aqui Acho que Pedro deve ter olhado para Jesus assim Meio de longe Tanto que as histórias de vocação nos evangelhos Elas tem várias versões Acho que as coisas se complementam Mas é impressionante como o evangelista São João Conseguiu ajuntar todas essas coisas E tudo indica Ele era um dos dois que estavam com João Batista Ao lado de André E aqueles ali Um irmão influencia no outro É João com Tiago e André com Pedro Por quê? O bem se difunde por si mesmo Quando eu ganho um presente do chamado de Deus Eu sou chamado Sou convidado a partilhar esse presente Não guardar para mim Aliás, sinceramente, eu acho que Até os presentes que eventualmente tivermos recebido Neste Natal ou virada do ano Acho que a melhor coisa seria rever a nossa vida Para não ficar juntando coisas Eu acho que não é desprezo a ninguém Quando um presente que você ganhou Ele pode ser também partilhado com outras pessoas E mais ainda o presente espiritual Do chamado de Deus e do conhecimento de Jesus Cristo Viver a palavra neste sábado Significa receber o convite de Deus E passá-lo também aos outros É palavra de vida eterna Música 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 Música